Cunca, você já ouviu falar em salário e maternidade? Imagino. Tem gerado polêmica nas redes sociais, influenciadores têm sido criticados por divulgar empresas que oferecem assessoria para retirar o benefício, entre eles, Viih Tube e Eliezer, além de atrizes como Cláudia Raia e Tata Werneck. A gente tem vídeo desse negócio? Não, a gente tem só os prints, só as imagens aí. Uma dessas empresas é a Serra Ribeiro, de Londrina, onde o serviço é basicamente a solicitação de pedido para o INSS. Só que eles cobram uma taxa por isso, para ser feito um negócio que é feito gratuitamente pelo INSS. Os usuários defendem que parte dos benefícios de auxílio e maternidade são de pessoas de baixa renda, que em muitas ocasiões não sabem que têm acesso gratuito a esse serviço e acabam contratando uma assessoria. desde 2023 o INSS tem alertado para golpes envolvendo benefício. Ou seja, Guga, as pessoas... É foda o alerta de benefício ali. É isso, tipo, alerta de benefício... Se fosse um sorteio, assim, que você ganhou, sei lá, velho. Isso! E aí, os caras ainda querem ganhar uma graninha em cima dessa pessoa, Guga, a gente está vendo aí vários artistas fazendo publi para esse negócio, que é um bagulho de graça, né? Mas a galera quer ganhar uma grana, né? Sempre se dá um jeito de tirar dinheiro de qualquer lugar, de qualquer lado, de qualquer pessoa, até aqueles que estão numa situação mais vulnerável. Enfim, esse vídeo aí, a Vituba, você acha que ela está ganhando dinheiro para fazer esse vídeo? Porque é demais, essa mulher é milionária, gastou agora, fechou um hotel com 600 quartos para dar uma festa para a filha, que é um bebê ainda, e vai ganhar dinheiro em cima de auxílio maternidade, de quem precisa de auxílio. Não é tão bom para essa galera, né? Não, mas de graça esse pessoal não sai nem de casa, viu? De graça esse pessoal não sai nem de casa. Mas, e aí é um alerta, benefício, você clica e você dá uma parte do seu benefício para aquela pessoa que vai te assessorar com o negócio que era para ser todo o seu. Está toda errada essa história. Mas as pessoas não sabem. De fato, o Brasil é um país que o Estado trata, obviamente, de maneira desigual quem está na base da pirâmide e quem está no topo. Então, se você está lá na base, o Estado muitas vezes te ignora mesmo. E tem coisas que deveriam ser gratuitas e simples e que não acontecem, né? No Brasil, o real é isso. Infelizmente, a desigualdade é assim. Em todos os níveis, ela atua, né? O Estado ignora, de fato, muita gente que, às vezes, acaba precisando recorrer a um suporte. Mas, enfim, a pessoa que dá esse suporte deveria fazer isso de graça, eu acho. Não deveria cobrar nada. Ajude de graça essas pessoas. Pelo amor de Deus, né, gente? Nem tudo é dinheiro, viu, influenciadores? Tem coisa que você pode simplesmente divulgar porque é importante, porque é bom para as pessoas. Exatamente. O foda é ganhar dinheiro com isso, ainda de gente muito humilde, muito pobre, né?